Música Tambalheu, nossa, a tua continuação em Moro com a clínica privada da Cira, tua receita da Cira Médica e do Hospital Nacional. Agostinho Mendoza se lhe refilha na caba em moras graves em Bainaru. A tua tem história família de Nenian, acompanha tua irmã e reportagem na equipa Gemen Preparona. O problema em Moro com a mamãe e a facilidade de saúde e o citim no centro de saúde e no município nacional continua a enfrentar o problema em Moro com a mamãe em Moro com a mamãe hipertensão, colesterol, diabetes, cancro no ciracelotan. O instituição Idanê obrigada o médico for receita da paciente onde a sua clínica privada. Mãe be, sai desafio da família Cira Nebe lá e a vida atosos em Moro atosalva Cira Nha Vida. O hospital Mãe be, povo roto da esperança a do cura Cira Nha Moras. Mãe be, fatem ne, a limitação ne, pela bela atende roto paciente e a necessidade. Situação ne, reflete a paciente Maria Doutor Salmento e o idade Nenulurecindroã Mãe Rússi Sucumaulau Aldeia Rahimau posto administrativo Mãubici Município Ainaru. Paciente Maria Doutor sofre moras ranmida hipertensão Nefrolithiásis Cafatoc e Rins durante Tinambaracona. Também, cada semana, Maria Doutor hallo tratamento específico o Cimédico e o Hospital Nacional Baniamoras Diabetes. Mãe be, consulta roto a imoruc a hipertensão no diabetes na iha, nun é obrigado Maria Doutor sim o receita o Cimédico e a farmácia privada. Sira. Maria Doutor Sarmento sofremora ciracne hafainhetan torturação macaz husi militar sira e atinan riunida atusias cianulu ressinida. Husi torturação ne militar sira criahela fitarida nebe esusar ba Maria Doutor atuha luha e ene mori estomac. Simbilan sato auhetan quebe hotu e tatanor percosa macauhetan infeski auhetan moras ou iniháunia e silolo latam buatielu queira tebe hotu tataho percosa la hos buatielu me fê bukadei defende velilor nandala nosh nebe iten erai do venida ne e a tempo nebá Maria Doutor retan torturação husi militaar o condição grávida fulandima wanda huluknebe Maria Doutor coos ienia isin la belle salva tambaha koto ona is ienia isin oinira hetan torturação duney Maria Doutor la coosona emma sirve alustra kafirik nebro de etan mora se etan wane la sida to fulambah hodiba moris conta di empah kus be la completa sa nama infeksi husi neman la hetan labarito até agora moras 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 dan nama rambida 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 tensão nero cien iso mai husi nebacara diretor a servizio apoiu diagnóstico terapéutico y hospital nacional mingota da costa herculano sente preocupa mos o esto caimoruk nebemamuk y hospital nacional husi ian fpm relata cata 23% maca la hija y te espera cata nebile resolve na tambah hospital nacional tersiari hospital tersiari kere nebemaka hetan simu pasiente sir nebemaka referal husi hospital regional hospital swasta incluido husi umarasik nebemak sire sente kata sire iha unam moras o sire 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 ame asado sire nebida sire langsung ma iha hospital e ita la iha dideta to to la mas rambida sire ita berusaha semaksimal mungkian usasa saira ma ita iha pule respon de bapak sire nese sire saira ma ita hal wajan kata ita kopi reset fuga sire ita fote sire nomor telponi iwan hira iha ita kontaktu sire ma ebe dalabarak maluk sire ful nomor nabem mal aktivo wajan hira kontaktu sire le iha sire kecewa tambah bengkira sire mai fale aimuruk tetap laiha nabat bila solusional sire tambah kalau sire kare kumata aimuruk sire laiha halade ita lada balos nabit ministra saudi elia duzrei zamaral hateten dadaung ne aimuruk mamuk ya teritorio nasional nulai ha on aimuruk reserva atau distribui bafasilidade saudi sire tambah ministra saudi submeten an orçamento ratificativo tokonen pa cámara de contas ato compra medicamento mai beto o inorum processo verificação ni a cámara de contas sedal cremata durantina aimuruk 18% durantini marido hotel halau negocio anesan fan modo ya mercado taibesi huan yakaben agustino mendonça huidadi hitunul resinualu husi negocio nebe kazal ruane halau maku ousa hodisosa aimuruk mai be foling husi aimuruk nebe sira sosa husi klinika privada siran hu foling asteves aimur 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 agustino mendonça hakara katukontinua halau negocio hi merkaru taibesi huay belaya ema makatu taum matam banyakaben marido hotel aimur 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 husi ra nefamilia ihaman lewana husi lorum balorum semana bafulan paciente marido hotel huniakaben agustino mendonça sentitora no situação nube sirasoro agora mora este fulano ou san laiha sasa nox lafa anida maimur maun siran ma ajudan famílian ajudan mawalin siran ajudan makam hudin angasta helato agora ma na siram aimur 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 rua catul mediak na oito oito ama oten que am buka fali osan bar am aimur fali hudilur fali mia pa espita semana a semana tem ba helan para harry nini at saun iho beran midar ne laia obraz tambala doktor at edin la obraz mos labele net em morts ne con hu helan agustino mendonesa A CIDADE NO BRASIL Durante Fulan Rua Una, Agustinu Mendoza, Lurinya Kaben, Halu Tratamento di Hospital Nasional, Nosira Sinti Toran, Tambalai Yauna Osan, Atu Sosa Emoruk, Sosa Hahan, Nosilu Taksi Pemai Hospital. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E agora, o paciente Maria do Hotel, a Rua Unan e a Cabin, a proposta do Palácio Presidencial de Rússio Tulum para o Presidente da República, José Ramo Sorta, deve ter uma resposta. A proposta do Palácio Presidencial de Rússio Tulum para o Presidente da República, a proposta do Palácio Presidencial de Rússio Tulum para o Presidente da República. Agustinho Mendonça atuou para ver a situação que continua na Fátim, nem se lorifila nem acabem Maria do Hotel no município de Vainaro. Também, paciente Maria do Hotel, que é o presidente da República, que é o Palácio Presidencial de Rússio Tulum. Maria do Hotel no município de Agustinho Mendonça no dar vítima 12 de novembro, que é o Palácio Presidencial de Rússio Tulum. do Palácio Presidencial de Rússio Tulum Timor-Leste. do Palácio Presidencial de Rússio Tulum. A gente não tem nada, mas a gente não tem nada. 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 Dadaune, estokai moro que armazen instituto nacional farmacê no produto medico é ladeit por cento sanorres sinualu. Nulei a ona reserva atu distribui bafasilidade saudisira. A gente não tem nada.